Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz piqui. Esse é um dos meus pratos favoritos. Eu amo piqui. Eu ganhei mais ou menos um quilo de piqui e aí eu descasquei ele e lavei e agora eu vou cozinhar. Ele é muito fácil de cozinhar, simplesmente você coloca cada um quilo três copos com água, sal, alho e óleo. Ou então você pode cozinhar ele também com arroz, pode ser com frango, com carne. E você pode, geralmente é 15 a 20 minutos. Quando ele estiver soltando essa polpa, é o que a gente consome, já está preparado para já estar pronto o piqui. Agora é o procedimento de como cozinhar o piqui. Vou já colocar ele para cozinhar. Já coloquei aqui na panela o óleo e o alho. O sal. E agora eu vou colocar o piqui. Agora é só colocar a água e deixar cozinhar. Aproximadamente 20 minutos, aí a polpa já começa a soltar e quando já está bom o cozimento do piqui. Depois de 20 minutos, está cozido o piqui. Foram três copos de água. Agora eu vou saborear o piqui famoso, que eu amo tanto. Com esse prato básico, que é o que a gente come no dia a dia. Muito obrigada a todos. Gente, vou mostrar como que come o piqui. Essa polpa de fora. A delícia, adivino isso. Quem nunca experimentou, experimente que vale a pena. Se come com a mão mesmo. Maravilhoso. Experimente. Muito obrigada a todos.